Olá fazendeiros, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal da Fazenda Elite. Hoje eu vou falar especialmente da Cápsula do Tempo. Tô recebendo muitas mensagens aí, porque tem muitos fazendeiros perdidos na Cápsula do Tempo. E aí a gente teve uma informação e que não ficou muito clara aqui pra vocês. Mas eu vou detalhar tudo agora pra vocês sobre a Cápsula do Tempo, tá? Mas antes de falar da Cápsula do Tempo, deixa seu like, compartilha esse vídeo aí com os outros fazendeiros pra ajudar todo mundo a tirar essa dúvida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. Bom fazendeiros, resolvi fazer esse vídeo aqui porque tem muita gente me mandando mensagem perguntando sobre a Cápsula do Tempo. Que não tá encontrando a Cápsula do Tempo, que já entrou na Fazenda do Greg e não achou, que não recebeu a Cápsula do Tempo. Então eu vou tirar a dúvida pra vocês, tá? A gente vai receber essa Cápsula do Tempo durante um mês, mas não vai ser todo dia, tá? Você clicando aqui na cartinha aqui em cima, a gente vai ter essa informação mais clara, tá? Então tá aqui o décimo festival de aniversário do Heyday. E aí, aqui tá escrito, 10 anos do Heyday. Heyday está completando 10 anos. Convidamos você para o nosso festival de décimo aniversário. Há 10 anos colocamos 10 coisas que adoramos em uma Cápsula do Tempo. Chegou a hora de abri-la. De 21 de maio a 21 de junho, participe do mês de comemorações do Heyday e descubra os itens misteriosos da Cápsula do Tempo. Você pode ganhar muitas decorações e presentes, além de poder participar de vários eventos. Então aí no dia 23, ou perdão, no dia 21 de maio, a gente recebeu a primeira Cápsula, tá? O carteiro, o Alfred, chegou na Fazenda e deixou aí 50 diamantes. E aí foi a primeira Cápsula. A segunda Cápsula foi aberta hoje, dia 23 de maio, que é aí o evento da semana, que é a Fita Médica, tá? Então a Cápsula, ela vai ser aí disponibilizada em dias específicos. Não vai ser todo dia que a gente vai ter aí essa Cápsula disponível e também prêmios todo dia. Vai ser Cápsulas, são 10 Cápsulas, que em dias alternados aí ela vai estar disponível. Então essa semana aí, começou hoje, dia 23 de maio, é uma Cápsula Especial do evento, Fita Médica. Então vamos aqui, ó. O prefeito adora medir as maiores plantações da cidade. O foco do evento global do caminhão desta semana é alimento saudável. Participe e ajude fazendeiros do mundo real a criarem solos férteis para produzirem alimentos mais saudáveis. Um solo fértil gera alimentos e pessoas saudáveis. Saiba mais sobre o evento Fazendeiros Unidos nas nossas redes sociais e na caixa de entrada do jogo. Então, esse evento aqui está valendo aqui, ó, essa cerca, 10 cercas especiais do evento. Você quer ver essa cerca? A gente vai entrar aqui na Fazenda do Greg. Essa cerca aqui, ó, que está valendo o evento desta semana, tá? Então a cápsula desta semana, que vai durar aí até o dia 30, até sexta-feira, né, perdão, até sexta-feira, ela vai dar essa decoração, tá? Entrando aqui de novo, você vai ver aí as outras cápsulas. Não tem o que que é, tá vendo? Tem aí esse cadeadinho, que é o mistério da cápsula. Mas o terceiro item da cápsula do tempo será revelado no dia 30 de maio. Essa é a terceira cápsula, tá? E aí a quarta cápsula vai ser revelada no dia 1º de junho. A quinta cápsula será revelada no dia 4 de junho. A sexta cápsula será revelada no dia 6 de junho. A sétima cápsula será revelada no dia 11 de junho. A oitava cápsula será revelada no dia 13 de junho. A nona cápsula será revelada no dia 15 de junho. E a última cápsula, dia 21 de junho, que é aí o dia do lançamento do jogo, que completa 10 anos, será aí revelada a última cápsula, né? No total de 10. Então não vai ser aí todo dia essa cápsula que vai dar prêmios pra gente, tá? Ela vai estar liberada nesses dias específicos. E aí a gente vai descobrir o que que é que tem dentro dessa cápsula. Não entre na Fazenda do Greg. Não fique aí tentando ver o que vai... Adivinhar o que vai ser. É uma surpresa. Então assim, nesses dias que a gente vai descobrir, a partir de 5 horas da manhã, que é onde o jogo ali se renova, a gente vai descobrir o que que é essas cápsulas, tá? Ficou claro? Não é pra entrar na Fazenda do Greg. Não vai ter lá as cápsulas igual os outros, né? Eventos que fica lá. Caixa de Presente, Ovo da Páscula... Ovo da Páscula. Não vai ser isso, tá? Então a cápsula vai ser liberada aí quando o jogo renovar, a partir das 5 horas da manhã, aqui o horário de Brasília e o horário do Brasil, tá bom? Espero que tenha ficado claro pra vocês. A cápsula, ela não vai estar na Fazenda do Greg. Ela vai estar simplesmente, vai aparecer aqui, assim, ó. Vai aparecer um informativo. E aí, esse informativo, a gente vai descobrir o que que tem dentro da cápsula, tá? Do... disponível aí, é... nos dias específicos. Os dias específicos eu deixei lá no meu Instagram, arroba Fazenda Elite Oficial, todos os dias lá direitinho pra você. E todo, tudo, tudo que tiver sobre a cápsula do tempo, eu vou postar no canal e também lá no Instagram. Só ficar ligadinho, tá? Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho pra não perder aí as novidades da Cápsula do Tempo. Então eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!